Berlim nos anos 20 do terceiro milênio. No local histórico de filmagem em Pottsdam Babelsberg, onde 100 anos antes Marlene Dietrich, Ernest Lubit e Billy Wilder começaram suas lendárias carreiras, Annette e seu marido David visitam o recém-inaugurado Parque de Babel. Externamente um parque temático hostálico, o Parque de Babel acaba, nos bastidores, sendo um terreno fértil de alta tecnologia para organismos cibernéticos, os quais o irmão de Annette, Jack, cria os moldes de Frankenstein com seu assistente Babylon. O que David não desconfia, e Annette quer sair de seu corpo doente em fase terminal para se tornar imortal como uma prostituta cibernética. Isso aconteceu em 1999. Desde então ela vem sacrificando sua vida virtual vadiando no espaço cibernético. Agora, 23 anos depois, Annette mandou a seu amigo colorido, o Fukupkoashi Dr. Kala Sanan, o registro de memória de seu último dia como humana antes de se tornar digital. Este legado vivo agora ganhou voz com a equipe virtual do Dr. Kala Sanan. Ouça por um momento enquanto Annette cita seus autores favoritos. O sonho lúcido é aquela forma de sonhar em que o sonhador se reconhece como sonhador sem, portanto, acordar. Ao mesmo tempo, a pessoa é capaz de influenciar o evento que se passa no sonho com, digamos, potência mágica. Nenhuma forma de sonho é além do que Sigmund Freud acreditava que todo sonho era, um desejo. Ao contrário da experiência do sonho lúcido, o ciberespaço não requer um longo treinamento. Seu limite é facilmente ultrapassado. Hans-Jörgen Zeeman, cópia, A Caminho da Cultura de Reprodução, Belts, 1992. Temos que aprender a conviver com as limitações, dicotomias e paradoxos. A cultura se dividiu, mas não está rompida. Em um sincretismo ideal, todas as restrições sociais seriam reforçadas e respeitadas, desde a indústria do sexo com suas verdades pagãs pornográficas até a religião organizada pela igreja com seu legado de renúncia e sofrimento. Camille Paglia, A Guerra dos Sexos. Sexo, Arte e Cultura Midiática. Bíblos, 1993. Em pessoas predispostas à psicose, há sempre a possibilidade de que elas permaneçam em estado de autoengano. Não é a ilusão que agora se estilhaça, mas a realidade. Nas variedades prazerosas de psicoses inofensivas, como as que se dão todos os dias nos palcos e nas telas dos cinemas. Essas oscilações entre ilusão e realidade são criadas e intensificadas conscientemente. O efeito catártico dos mistérios antigos, bem como do drama moderno, é baseado nessa extraordinária capacidade das pessoas confiarem em seus olhos e ao mesmo tempo duvidar do que esses olhos veem. Marionetes em versão ingênua como em Punching de Judy são cômicas, fantoches sofisticados são uma forma de arte tradicional. Dispositivos modelados com base na vida são usados em vários ramos da tecnologia e da ciência. Desde os bonecos de alfaiataria articulados até modelos anatômicos nas faculdades de medicina. Desde membros artificiais da ortopedia até robôs que imitam a função do sistema nervoso. Em um sentido metafórico, a marionete é um símbolo atemporal do ser humano como um joguete do destino, cômico ou trágico. Seja mexendo nos cordões divinos ou em seus próprios cromossomos e glândulas. Arthur Koestler. Raízes da coincidência. Surkan, 1974. Deixe-me terminar com estas quatro citações curtas. A nossa é essencialmente uma era trágica, então nos recusamos a encará-la tragicamente. D. H. Lawrence. O amante de Lady Chaterley. Que vida tem numa TV a cores? Qual é a vida útil de uma rainha adolescente? Roger Waters. A musa de toda def a vida é uma novela vulgar. John Irving. O mundo segundo garpo o tempo passa. Esse é o seu momento. Peter Gabriel. Dance with the morning tonight. Você ouviu a introdução de Parque de Babel, uma distopia autobiográfica de uma prostituta cibernética descerebrada. Aproveite o primeiro capítulo, Sou uma garota imaterial, agora sem anúncios na Apple Podcasts. Visite o site fucup.coach para saber mais sobre o Dr. Kala Sanan e sua equipe virtual. E para nos dizer o que você achou desta série, deixe sua avaliação em sua plataforma de podcast favorita. Obrigado. E para nos dizer o que você achou desta série, deixe sua avaliação em sua vida.